Hoje, no Momento Bahia. Estão abertas até o dia 2 de novembro as inscrições para as eleições do Conselho Estadual LGBT. Podem participar representantes de entidades não governamentais, grupos e universidades com trabalho na área. O edital e o formulário de inscrição estão no site da Justiça Social. Intensificando a prevenção ao câncer de mama durante o Outubro Rosa, o Programa Saúde Sem Fronteiras realiza até a próxima terça-feira exames de mamografia, entre outros serviços, no município de Antônio Gonçalves. Público-alvo são mulheres de 50 a 69 anos. Lançada durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a série de vídeos em Nova Bahia promove inovação, tecnologia e empreendedorismo entre estudantes e jovens baianos. Com dicas para transformar uma ideia, um projeto e quem sabe um negócio, o primeiro episódio está disponível no canal da Secretaria de Educação no YouTube. Mais 64 mil moradores de Camaçari na região metropolitana de Salvador passam a contar com saneamento básico. Eles fazem parte das famílias beneficiadas com a primeira etapa da ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade. As obras contaram com 70 milhões de reais investidos pelo governo do Estado. Eu fico por aqui. Confira estas e outras notícias no nosso site.